Olá, dirigido por Robert Zemeckis, o mesmo da trilogia De Volta para o Futuro e estrelado por Tom Hanks, Forrest Gump, o contador de histórias, foi um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. E o grande vencedor do Oscar em 1995, quando ele levou para casa seis prêmios, melhor filme, diretor, ator, roteiro adaptado, montagem e efeitos visuais. Para se ter uma ideia da lavada, dos outros quatro concorrentes a melhor filme, apenas Pulp Fiction conseguiu uma única estatueta, a de melhor roteiro original. Os outros três saíram de mãos abanando. Forrest Gump passa limpo quatro décadas da história recente dos Estados Unidos, mostrando que qualquer cidadão, mesmo alguém meio idiotizado, de QI baixo, pode conquistar fama, fortuna e viver feliz sem ligar para dinheiro. Que beleza, né? Com uma temática dessas e ainda centenas de milhões de dólares arrecadados nas bilheterias, como não imaginar que o filme fosse cair nas graças dos votantes da academia? Ideologicamente, porém, ele permite leituras um tanto desabonadoras. Afinal, repare no contraste entre o herói, esse americano puro e alienado, e a personagem Jenny, que é vivida por Robin Wright, que tem consciência política, ética e social, mas só se ferra. Por outro lado, se visto como uma fábula, Forrest Gump até que é bem divertido. Porque, tecnicamente, o filme de Robert Zemeckis é impecável. Roteiro criativo, narrativa fluente, trilha sonora deliciosa e efeitos especiais inacreditáveis. Especialmente nas cenas em que Forrest contracena com ex-presidentes americanos e até mesmo com John Lennon, interferindo em acontecimentos históricos. Tom Hanks encara o personagem com tanta perfeição que ele conseguiu repetir o feito de Spencer Tracy na década de 30 e se tornou o segundo ator a ganhar dois Oscars seguidos. Ele já havia ganho com Philadelphia em 94. Pois é, repetindo o bordão do filme, a vida como uma caixa de chocolates. Mas no caso do Oscar de 95, a gente já sabia o que ia sair dali de dentro. Dá só uma conferida pra entender porquê. Bom filme! Tchau, tchau!